No dia 1º de abril de 1964, uma série de mentiras que ameaçavam a chamada família tradicional foi a justificativa para um golpe de Estado que enterrou a democracia e levou ao poder uma ditadura comandada por militares. Um discurso presente ainda hoje. Nos 20 anos seguintes, 434 pessoas morreram ou desapareceram por lutarem contra o regime. E entre 5 mil e 10 mil pessoas foram obrigadas a deixarem o Brasil em busca de exílio. A falta de democracia gerou problemas que até hoje não foram superados. Nesta série sobre os 60 anos do golpe militar, vamos ouvir especialistas sobre o impacto da ditadura na economia, na ciência, na cultura, na imprensa, na segurança pública, nas periferias e nos direitos. Legenda Adriana Zanotto